O que é isso? Ó! Já, já, eu vou pra voar! Depois de todas as praias ruteiras que a gente visitou no Uruguai, chegamos a mais diferente de todas, que é Punta del Este. Aqui é cheio de prédio, muita ostentação, muita coisa pra fazer. Então, nada melhor do que começar o dia com um café da manhã bem especial. A gente tá aqui no Les Delícias, que é uma confeitaria bem famosa e tem muitas delícias. O meu café da manhã vai ser um pouco diferente, um pouco light. Então eu pedi um cortado, que é um café com um pouco de leite. E pra comer, uma torta alfajor, que eles chamam aqui, que é uma torta em camadas de massa e muito doce de leite, pra finalizar um merenguinho. Não é light? É mara-vixoso! Tem câmera lenta! Hummm! Vocês estão vendo isso? Vocês conseguem entender isso? São camadas e camadas de felicidade. Num prato só! Essa torta, na verdade, é super fácil de fazer. Ela leva uma massa que é super interessante, que é uma massa bem parecida com um pastel, só que ela é assada. Primeiro eu começo misturando em uma tigela um ovo e três gemas. guarda as claras, porque depois a gente vai fazer um merengue bem bom pra finalizar. Adiciono duas xícaras de farinha de trigo, um quarto de xícara de açúcar e duas colheres de sopa de água. A água é bom vocês irem colocando aos pouquinhos, porque pode ser que precise de mais ou precise menos. Aí eu vou misturando com as mãos até eu ter uma massa homogênea e bem lisinha e que não grude nas mãos. Divido essa massa em dois e agora é hora de abrir ela. Enfarinho a bancada e com a ajuda de um rolo vou abrindo a massa pra ficar bem fininha. Aqui eu tenho um aro de mais ou menos 20 cm de diâmetro daquelas formas de fundo removível, que é mais ou menos o tamanho que eu quero da minha torta. Mas vocês podem usar até um prato mesmo pra poder formatar os círculos. Aqui eu fiz 5 círculos que vão ser as minhas camadas da minha torta, mas vocês podem fazer mais também, que fica mais bonito e mais marmorizado ainda. Coloco o aro em cima da minha massa e passo a faca por dentro. Ou por fora, se quiserem uma maior, só que eu quero uma menorzinha. Gente, não se preocupem se não ficar em círculos perfeitos. Eu aqui não consegui fazer círculos muito perfeitos assim, sabe? Talvez eu tenha que praticar um pouco mais. Mas ela ficou linda e deliciosa, não tem problema. Depois eu unto uma forma com papel manteiga ou papel encerado e levo as minhas massas pra assar. Sim, olha, em 200 graus, em mais ou menos 10, 15 minutos elas já estão prontas. Elas vão parecer umas bolachinhas e vão começar a levantar umas bolinhas assim. E quando ela estiver douradinha e mais sequinha, tá pronto. Quando vocês tirarem ela do forno, ela vai ficar um pouco mais durinha, isso é normal. A finalização dessa torta, pra deixar ela decorada e mais bonita e um pouquinho mais doce, é um merengue suíço. Primeiro, eu pego as minhas três claras, que eu já separei, e adiciono 3 quartos de xícara de açúcar refinado. Pode ser o açúcar cristal também. Misturo delicadamente com uma espátula e levo pro banho-maria. Eu sei que nem todo mundo tem termômetro pra poder controlar a temperatura ideal da clara, pra poder bater o merengue suíço. Então, eu sempre uso a referência de que quando eu não sentir mais nenhum grão de açúcar arranhando a minha tigela, é porque tá pronto. Então, aí eu encosto, é bom vocês encostarem as costas do dedo pra ver se tá morno, porque não pode ficar muito quente, senão a clara vai começar a cozinhar. Aqui o meu açúcar já derreteu inteiro, a temperatura da clara tá perfeita, eu posso tirar e bater até atingir o ponto de merengue. Eu fui louca da cabeça e bati na mão. Gente, bater merengue suíço na mão... Ai, abraço! Não é fácil, mas com vontade e amor no coração vocês conseguem. Se não, batam na batedeira que é muito mais fácil e menos divertido. Reservo o meu merengue suíço e vou montar a minha torta. Uma camada de massa e uma boa camada de doce de leite. Massa, doce de leite. Massa, doce de leite. Massa, doce de leite. Massa, doce de leite. Eu uso mais ou menos, mais ou menos, pasmem, vão cair duro, mais ou menos uns 800g de doce de leite. É doce de leite pra... Mas, eu juro pra vocês que é maravichoso. É muito boa essa torta, muito, muito boa. É uma gordíssima, é pra uma fatia, ninguém precisa comer a torta inteira. E pra mim não existe essa história do doce ser muito doce. Depois que eu finalizei, botei o meu último disco, eu faço uma camada de doce de leite em cima, uma camada ao redor. Eu decoro a torta com o meu merengue suíço, fazendo biquinhos assim. E aí depois, pra ficar mais bonito ainda, eu vou passar o maçarico levemente pra dar um dourado no merengue, que eu acho super bonito. Mas se vocês também não tiverem o maçarico, tá ok, porque a torta já tá incrível, tu já chegou até aqui e tu já é um vencedor. Essa torta fica deliciosa, quando tu corta, tu vê todo aquele marmorizado das camadas de massa e doce de leite. E a gente chega à conclusão que a vida é muito melhor com camadas. O meu estúdio de dieta também pediu uma empanada, porque não tem como não comer uma empanada no Uruguai, gente. São uma coisa assim, é um agafe. Então quando vocês vierem pra cá, peçam uma empanada de pollo ou uma empanada de carne, de carne picante ou de ramone e queso. Eu pedi de pollo. E vejo vocês daqui a pouco, né? Tchau. Agora a gente tá aqui no Porto de Punta, onde ficam todos os barcos ancorados e onde tem vários pescadores vendendo os peixes e os camarões, enfim, que pescam aqui direto. Então é muito fresco, é o melhor lugar pra comprar peixe. E nós vamos aproveitar porque é muito comum fazerem passeios de barco pra pescar ou pra passear nas duas ilhas que tem aqui. Então a gente vai pegar um barquinho desses e pescar em alto mar, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas sempre tem a primeira vez e vamos ver se a gente pesca alguma coisa pra poder comer depois. Quando a gente aluga os barcos, eles já arrumam todas as iscas e todas as varas de pescar e vão nos ajudando. Então vai ser mais fácil e o melhor jeito de aprender a pescar, né? E dá ainda pra levar várias pessoas num barco que tu aluga durante duas horas, três horas. Dá também pra entrar na água, pra se atirar na água em alto mar. É bem divertido. Mais um programa pra fazer aqui, entre várias e várias. Tá maravilhoso, maravilhoso. Fora o balanço, já a gente vai, né? E coisinha, vai devagar, viu? Mas o óculos tá aqui, tá tudo em ordem. Pelo que eu aprendi, gente, é o seguinte. A gente solta todo até lá embaixo porque os peixes aqui ficam bem lá no fundo. E depois dá uma puxadinha até ficar levemente tensionado. E aí a gente vai sentir uma puxadinha assim, ó. E aí tem que puxar pra enganchar na boca do peixe. E aí puxa, 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 puxa. Se for um tubarão, dá uma paulada na cabeça quando chegar aqui. Ai, eu peguei um! Não, não! Não, não! . . . . . . . Agora sim a gente está bombardeando. Vocês não sabem o que aconteceu, eu peguei mais um peixe pequenininho e quis devolver para a água, mas a natureza é muito maior e a gaivota veio e comeu o peixe que eu quis devolver para a água. Nós chamamos, nós frequentadores, nós habituês aqui da torre, a gente chama de torre do Weifel, mas tem um nome, como é o nome, mas é bem, é super bonito, fora brincadeira, tá gente, é um lugar super bonito e o Weifel é muito delicioso, então a gente achou válido vir aqui porque é um passeio legal, porque fica no bosque, onde é um dos lados aqui, na frente da praia brava, em punta, e é super bonito, o bosque é lindo, 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 tem umas casas lindíssimas, com gramados maravilhosos, então o passeio vale a pena. E o passeio é de graça. O Weifel não. Pediu Weifel com todos os toppings que eu tenho direito, chocolate, doce de leite, mel, morangos e chantilly. Música Agora a gente vai visitar um dos cartões postais aqui de punta, que é o Conrad, sim, acreditem, é um hotel. O Conrad é um hotel gigantesco, que fica numa área muito privilegiada, onde a gente tem uma vista muito linda e é super famoso pelo cassino. Muitas pessoas vêm durante o ano inteiro só pra jogar no cassino e ficar nesse local maravilhoso. Música Aqui é a área externa, onde ficam as piscinas e tem essa vista maravilhosa, que dá vontade de ficar toda tarde aqui dentro. Música Música Uma das maiores atrações aqui do Conrad é o cassino. Muitas pessoas vêm só pra jogar durante horas e horas a fio e tem muitos torneios de poker. O hotel inclusive tá lotado, porque tá rolando um torneio agora. Então nós vamos dar uma volta pra tentar a sorte, quem sabe. E ganhar muitos dólares aqui no cassino. Música 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 Uma das coisas mais maravilhadas aqui em Punta é que o salso foi no mar. E é muito, muito lindo por sol. Então a gente veio aqui pra fazer uma coisa que todo mundo faz, que é tomar um clericot e curtir essa vista. Música 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 Claricot é uma bebida deliciosa, super fácil de fazer e muito boa pro verão. Essa receita é minha receita favorita, porque ela leva suco de melão e eu acho que faz toda a diferença no clericot. Música Primeiro eu começo fazendo uma coisa que faz toda a diferença. Eu quero que as frutas fiquem marinando num caldinho e que elas soltem todo o líquido delas e todos os sabores se combinem. Então numa tigela eu vou juntar as minhas frutas que eu gosto no clericot, mas vocês podem também colocar que vocês gostam mais. Aqui eu tô usando morango que eu já limpei, já tirei o cabinho e lavei. Uvas, maçã cortadinhas em meia lua e rodelas de laranja. Música Coloco todas elas numa tigela e aí eu vou adicionar meia xícara de Contrô, que é um licor de laranja que é delicioso. Se vocês não tiverem Contrô, podem usar alguma outra bebida mais forte. Podem usar um whisky ou algum outro tipo de licor, sem ser aqueles licores que levam leite, que fica bem bom também. Música E pra finalizar, duas colheres de sopa de açúcar que vai ajudar as frutas a saltarem mais ainda esse líquido maravilhoso que elas têm. Deixo 20 minutos curtindo pra que tudo dê certo no final, não é mesmo? Música Passado esse tempo, está na hora de montar o meu clericô. Aqui eu tenho a minha jarra onde eu vou servir o clericô e eu começo colocando uma xícara e meia de suco de melão. Maravilhoso! Esse melão estava bem docinho, então ficou incrível. Adiciono as minhas frutas. Completo com uma garrafa de vinho branco. Aqui eu estou usando um chardonnay, mas tu pode usar qualquer outra uva da tua preferência, desde que seja um vinho seco. E depois, bastante gelo. Música Misturo bem tudo isso e é só tomar, meu povo! Fica uma delícia! O sabor do suco de melão com aquelas frutas e o licor encontrou, sério, é outra categoria de clericô. Vão por mim! Música Música Pessoal, estamos num lugar muito importante. Não, mentira, né? É tão importante assim. O importante mesmo é o que eles fazem aqui. No Uruguai, o que vocês lembram de Uruguai? Dulce de leite. E uma das principais marcas de doce de leite aqui no Uruguai é o La Pataya. E nós estamos aqui na fábrica para ver como é que é todo o esquema e comer um famoso crepe de doce de leite. Música Olha, nos gusta! Nos gusta! Música Olhem, quando eu digo que as vacas são felizes, eu vou provar para vocês que as vacas são felizes. Quer dizer, agora são terneiros, mas serão vacas felizes? São terneiros felizes? Música 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 Crepe é uma sobremesa super fácil de fazer e é uma delícia, recheada com doce de leite, então não tem quem não goste. A massa é muito simples, eu começo primeiro adicionando em uma tigela uma xícara e um quarto de farinha de trigo. No centro eu faço um buraquinho e coloco um ovo. Depois eu coloco meia colher de chá de essência de baunilha, que eu estou usando a pasta, mas pode ser essência. Quatro colheres de sopa de açúcar refinado. E misturo com o fouet. Aí eu vou misturando 250 ml de leite integral, sempre batendo para não formar nada de gruminho. Quando a massa estiver assim, bem lisinha, eu tapo com o filme e deixo uma hora na geladeira descansando. Agora vem a parte de fazer os crepes, que é quando as pessoas mais têm medo, mas não tem segredo e nem mistério. O importante mesmo é ter uma frigideira boa, antiaderente. Disponho uma conchada da minha massa e espalho por toda a superfície da frigideira. Quando começar a fazer esses buraquinhos na massa, eu posso virar com uma espátula. Deixo dourar do outro lado e aí agora é a hora de rechear o meu crepe. Eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de doce de leite. Maravilhoso! Fecho em formato de triângulo e depois, para finalizar e dar uma crocância e deixar o meu crepe mais bonito, eu vou polvilhar um pouco de açúcar demerara e queimar com um maçarico e ficar aquele crepe brûlê. Mas se vocês não tiverem maçarico em casa, não tem problema, porque só assim ele já fica incrível. E se quiserem colocar uma bolinha de sorvete, porque eu acho que não é doce o suficiente, super vale também, né? Sim, 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 sim. Um dos lugares imperdíveis para conhecer aqui em Punta Vagena é a Casa Pueblo. Ela foi projetada e desenhada pelo artista plástico e arquiteto Vilaró. E ela é um hotel, uma galeria de arte e um museu hoje em dia. O pôr do sol aqui é inexplicável porque cai direto no mar e tem uma vista lindíssima. É tão, tão bonito que as pessoas no final do sol aplaudem. E é imperdível para vir tomar um drink e curtir o final de tarde. Agora eu vou me despedir com o meu drink e essa vista incrível. E até semana que vem, por outro pôr do sol mais maravilhoso, tão, tão, tão maravilhoso quanto esse. Tchau! Tchau!